Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Kaysi e hoje, segunda-feira, dia 6 de junho de 2022, a Apple realizou um evento para lançar as grandes atualizações dos seus sistemas. Entre eles, iOS 16, iPadOS 16, novo WatchOS 9 e MacOS Ventura. Além, é claro, de dois produtos novos. São eles, MacBook Air M.2 e MacBook Pro de 13 polegadas, surpreendendo muita gente, inclusive eu, também com chip M.2. Vem comigo e que logo após a vinheta, a gente faz aqui um compilado, um resumo completo com as principais novidades desse evento de hoje, WWDC 2022. E galera, olha só, lá no meu Instagram tá rolando um sorteio de 500 dólares no total. Vou sortear 100 dólares pra uma pessoa, 100 dólares pra outra pessoa e 300 dólares pra pessoa mais sortuda. Pra participar é muito simples, basta ter criado ou abriu uma conta NOMAD usando o nosso código de convidado, Matheus Kaysi, que inclusive você, usando esse código, ganha 10 dólares ao fazer sua primeira remessa no aplicativo da NOMAD, que é uma conta digital americana, sem tarifa, sem burocracia, sem taxa, sem pegadinha. O link pra você conhecer tá aqui na descrição e corre que tá acabando essa promoção, tá acabando esse sorteio, daqui a pouco eu vou sortear. Mas beleza, pessoal, vamos começar aqui porque hoje teve bastante coisa. O evento durou o quê? Uma hora e 40 minutos, mais ou menos. E começou com o Tim Cook, atual CEO da Apple, introduzindo algumas pequenas novidades ali, novidades gerais que a Apple vem apresentando aí para desenvolvedores e também para os usuários no decorrer aí desse último ano. Mas a primeira grande novidade do dia, que todo mundo tá ansioso pra saber, é o iOS 16, que chegará com uma tela de bloqueio totalmente repaginada. No final desse tópico aqui, eu falo pra quais dispositivos o iOS 16 irá aparecer. Assim que o iOS 16 chegar, você poderá personalizar a tela de bloqueio, colocando uma foto com o modo retrato pra foto ficar ali na frente do relógio, por exemplo, coisa que a gente já tem ali no Apple Watch, então esse é um recurso bem legal. Você também poderá alterar widgets, alterar a cor, ver as notificações ali na parte inferior. Ali é claro de você conseguir personalizar muito melhor. Inclusive, a Apple frisou bastante, vai ser a maior personalização ali, a maior liberdade de personalização que você tem no iOS desde que ele foi inventado. Outra novidade do iOS 16 foi o Live Activity, que a gente pode traduzir aqui como atividades ao vivo. Assim como nós temos no Android, o iOS agora vai criar notificações barra widgets que vão te informando sobre determinada situação em tempo real. Então assim, quando eu tô no Android, por exemplo, e tô acompanhando um jogo, ele já consegue, através de inteligência artificial, ver que eu tô acompanhando aquele jogo e ele me informa o placar do jogo, quantos minutos restantes eu tenho ali, etc, etc, etc. Agora teremos isso também no iOS 16. Isso também se aplica para outras atividades, como por exemplo, você pediu um Uber, ele já avisa, ó, dois minutos tá chegando, Uber tá aqui, o iFood tá aqui, três minutos pra chegar, esse tipo de coisa, bem bacana. Outra novidade, modo foco, que também tá um pouco diferente, como eu já havia falado em vídeos de rumores aqui no canal sobre iOS 16, né, sobre novidades vazadas e o que a gente esperava também. O aplicativo foco agora foi melhorado ainda mais e você consegue personalizar de uma maneira um pouco mais completa. O aplicativo de mensagens, né, que é o iMessage, que é muito utilizado lá fora, lá nos Estados Unidos, recebeu também três novidades bacanas, entre elas edição de mensagem, você pode editar uma mensagem já enviada ou mesmo apagar, coisa que nós temos no Telegram, mas não tem no WhatsApp, então tomara que venha pro WhatsApp também, mas não entra em questão agora. Você pode também marcar uma mensagem como não lido, eu nem sabia que o iMessage não tinha esse recurso, mas agora tem. E por fim, temos os itens compartilhados com o SharePlay, você consegue compartilhar, por exemplo, um filme via o widget, digamos assim, tudo isso através do aplicativo mensagem, não só um filme do Netflix, como outras coisas também. O SharePlay fica ali integrado com o aplicativo de mensagens, que como eu falei, é muito utilizado lá fora, aqui no Brasil nem tanto, então nem vou ficar aqui comentando muito. Ainda sobre mensagens, mas não só sobre o aplicativo iMessage, o ditado, que é um recurso muito interessante pra você falar e o próprio iPhone, né, escrever ou melhor, digitar pra você, agora recebeu melhorias, ele fica mais interativo. Primeira novidade bacana, você ativa o ditado, o teclado não some mais, isso é muito bacana. Outra coisa, se o ditado errar aquela palavra, você dá um toquinho ali nela e já consegue alterar, já consegue ajustar aquela palavra pra palavra correta que você queria falar. Outra coisa, você também pode adicionar emojis de maneira automática, né, o próprio ditado consegue reconhecer e aí ele já coloca aquele emoji de carinha feliz, triste, enfim. Isso também é bem legal e faz parte da inteligência artificial do iOS 16, que traz também novidades para o recurso texto ao vivo, né, o Live Text, que agora está disponível também pra vídeos. Ou seja, vamos colocar aqui um exemplo pra você entender. Você tá ali assistindo algum vídeo, alguma coisa aqui no YouTube, por exemplo, e eu mostro aqui pra vocês um livro, por exemplo. Você agora pode, enquanto eu estou mostrando o livro, copiar o que tá escrito ali, isso ao vivo, isso em vídeo. Isso é bem legal, é o Live Text também introduzido ali, não somente em fotos, como também em vídeos. Outra coisa bem bacana que a Apple mostrou é que a inteligência tá, assim, mais inteligente, digamos assim, porque a inteligência artificial do iOS 16, em alguns momentos, pode recortar uma pessoa, não só pessoa, como também animal, objeto, pra fazer uma montagem ou mesmo criar uma espécie de figurinha pra você mandar no aplicativo Mensagens, por exemplo. Isso é bem bacana, bem interessante. Claro que a gente já tem isso em alguns aplicativos que criam figurinhas, ou, enfim, no CapCut, né, que é um editor de imagem, barra vídeo. Enfim, o iOS 16 agora já traz isso nativamente, eu achei isso bem legal. Outra novidade que apareceu por aqui foi no aplicativo Carteira, o Wallet. A Apple ressaltou o quão bom é esse aplicativo, e eu gosto bastante. Eu armazeno ali as minhas passagens aéreas, os meus cartões, e ela também demonstrou ali que ela tem vários parceiros pra deixar o aplicativo ainda melhor, mais confiável, colocando ali o RG americano, né, que é a cédula de identidade deles, assim como carteira de motorista e tudo mais. E falando nesses parceiros, alguns deles já estão aptos pra utilizar o iPhone como máquina de cartão, ou seja, o iPhone vira maquininha. Esse é um recurso que foi introduzido lá no iOS 15, e só agora está virando realidade. Então, assim, tem coisa que ela anuncia agora, mas só vira realidade no outro sistema, ou nos outros sistemas. Enfim, legal, legal, coisa que a gente não deve ver por aqui no Brasil agora, embora o nosso sistema bancário seja muito melhor que o lá de fora, eu acho que é uma função, é um recurso meio que restrito localmente lá para os Estados Unidos, pelo menos por enquanto. Mas em breve, né, as coisas vão mudando, e a gente vai ver menos maquininhas por aí. Tipo, não mais aquelas do Pipei, Mercado Pago, PagSeguro, e sim mais os iPhones e outros celulares também. Ainda sobre pagamentos, os Estados Unidos agora, ou melhor, os americanos, vão conhecer a função de parcelamento no site da Apple. Agora a Apple lançou o recurso Apple Pay Later, que nada mais é que um financiamento, digamos assim, em quatro parcelas sem acréscimo, sem juros. Então, você vai poder comprar aquele iPhone 12... 12 não, iPhone 13 Pro de mil dólares em quatro parcelas de 250. Isso é interessante, claro que brasileiros que forem viajar para lá provavelmente não terão acesso, porque para você ter o cadastro ali no Apple Pay Later, que só depois desse vídeo a gente vai ver um pouco melhor como funciona, você provavelmente vai ter que ter o CPF americano, que é o Social Security. Então, assim, não vai ter como a gente criar isso daí, não vai ter como a gente ter acesso, a não ser que a gente tenha a dupla cidadania americana. Mas é um recurso interessante, né? E claro, consequências da inflação global aí. Também tivemos novidades para o aplicativo de mapas, como a gente sempre tem em todo o iOS. Toda atualização a gente recebe várias e várias melhorias no aplicativo de Apple Maps, que é um bom aplicativo hoje em dia, mas fica muito limitado ainda para os Estados Unidos. Embora que agora no iOS 16, os mapas detalhados estejam presentes também em outros 11 países e também em grandes cidades dos Estados Unidos ficou ainda mais ampliado. Claro que o Google Maps ainda segue sendo o melhor, e ele é melhor que o Apple Maps em praticamente todos os aspectos, mas tudo bem, né? A gente gosta de ver as novidades. Eu utilizo o Apple Maps quando estou lá nos Estados Unidos, mas eu confesso que as últimas vezes que eu viajei para lá, eu só utilizei o Google Maps mesmo porque é a força do hábito, né? Eu gosto de utilizar o Apple Maps porque está presente aqui no Apple Watch e tudo mais, mas o Google Maps é mais completo e acabou. Pronto, é isso. Outra novidade para o iPhone foi relacionada a esportes. Na verdade, sobre notícias esportivas, porque através do Apple News você pode meio que seguir os seus times favoritos. Coisas que você já consegue fazer se você acessa o aplicativo do GE, o Globo Esporte no caso. Você seleciona o seu time de coração e ele começa a notificar para você e também cria uma página personalizada, né? Com as principais notícias sobre o seu time favorito. Agora você vai ter isso direto no Apple News, mas limitado a quatro países apenas, e claro, o Brasil infelizmente está de fora. Pelo menos por enquanto, aguardamos aí novidades de iOS 16.1 ou mesmo iOS 16 final. E para quem não sabe, o iOS 16 ainda não lançou, não está disponível, só vai ficar disponível ali por setembro, metade de setembro mais ou menos. Então aguarde, ele não lançou agora, ele foi anunciado por agora. Sobre compartilhamento familiar, também temos novidades bem legais. Na verdade, assim, compartilhamento familiar segue a mesma coisa, o mesmo propósito. Mas, um dos recursos que eu mais gostei aqui é que agora você pode configurar no próprio aplicativo de câmera se aquela foto vai para aquele determinado grupo, se vai para as fotos de família, se não vai. Isso é muito legal, porque se você está viajando com amigos, você já seleciona lá, tipo, essas fotos aqui vão para o grupo dos amigos. Ou mesmo se você está viajando em família, em vez de ficar ouvindo aquilo lá, ou manda as fotos, ou depois manda as fotos para mim, você já manda as fotos direto para o grupo de família. Então isso é bem bacana, você configura isso direto no aplicativo de foto, direto no aplicativo de câmera, no caso. Bem legal mesmo. Hum, recurso a mais ali para o compartilhamento familiar, que também serve como compartilhamento amigável, não é isso? Continuando aqui, pessoal, a Apple também mostrou algumas novidades sobre privacidade do sistema e no aplicativo Caso, o aplicativo Home. Mas nada de muito destaque, então eu só estou informando que nós sim tivemos novidades, mas nada de mais. Uma coisa que foi demais, o wow, que eu falei, caramba, esse sim é legal, foi para o CarPlay, porque esse sim, teve uma novidade bacana, que a gente não vai ver por agora, só para o final do ano que vem, então considere aí 2024 e em diante. E cara, é um negócio muito legal, porque agora o CarPlay vai estar integrado junto do painel do carro, não só naquele quadradinho, ou às vezes um quadrado um pouco maior ali no meio do carro, mas sim junto do painel, então você vai conseguir controlar ar-condicionado, ver a autonomia do veículo, velocidade, entre outros recursos, entre outras funções. Eu particularmente achei animal e já fico ansioso para testar e ver isso na prática de verdade. Claro que vai demorar para a gente ver isso, a Apple falou, ó, a partir do final do ano que vem, as montadoras, os veículos vão começar a vir com suporte a essa integração no CarPlay, mas a gente já fica animado, né? Porque a Apple já demonstrou que é possível, e se a Apple está assim, imagina a Tesla, né? Mas, beleza, o assunto do vídeo de hoje é a Apple, né? Não é Tesla aqui. E é isso, pessoal, essas foram as principais novidades, ou melhor, um geralzão das principais novidades do iOS 16. Vocês estão vendo agora todas as novidades, ou melhor, as principais novidades agora, e o iOS 16 estará disponível para iPhone 8 e 8 Plus ou superior. Então, XR, XS Max, XS... Enfim, iPhone 7 Plus, iPhone 7 morreu, iPhone 7 primeira geração morreu, todos esses morreram. Não tem mais atualização. E eu já falei aqui no canal, porque não valia a pena comprar esses aparelhos no ano passado, quem dirá em 2022. É isso aí, vamos continuar aqui o nosso vídeo. Também tivemos mudanças aqui no WatchOS 9. Pois é, ele chegou chegando, e agora temos quatro novos mostradores, ali é claro, de melhorias na parte de exercícios, para realmente ajudar a incrementar, a aperfeiçoar ainda mais a sua performance. A Apple demonstrou melhorias na parte de corrida, então ele fica mais pau a pau com o Garmin, não sei dizer, mas ele realmente recebeu melhorias interessantes, que façam que os sensores sejam capazes de medir com mais precisão como e quanto você corre, e aí te dá dicas para você melhorar a sua performance e outras coisas. É uma melhoria que também se aplica para outras modalidades, eu gosto muito de musculação, então vamos ver se tem alguma melhoria ou não, mas eu confesso que eu nunca instalo o WatchOS Beta no meu Apple Watch. Eu instalo o Beta apenas no iPhone para ver o iOS. Sobre saúde, pessoal, a gente tem incrementos de saúde, tanto para o iPhone como também para o Apple Watch. Agora o Apple Watch utiliza os sensores para melhorar também, não só o seu exercício, como também o seu sono. Ele consegue pegar os sensores para aperfeiçoar e criar um relatório ainda melhor para você ter ali dados de sono mesmo, tipo, ó, sono profundo isso, o que significa sono profundo? Ah, melhora isso, melhora aquilo. Isso é bem legal e fica mais fácil de você também gerenciar ali o seu sono. Falando em gerenciar, você pode também gerenciar os medicamentos que você toma. Agora dá para você cadastrar pílulas, remédios, enfim, e informar se você tomou naquele horário, se você tomou certinho, e ele mesmo te lembra de tomar. Por exemplo, hoje eu estou tomando um sublingual, tenho que tomar por mais 28 dias, e eu já quero testar esse recurso, pena que eu não vou instalar por agora, mas seria bem legal, porque é uma espécie de lembretes, só que mais otimizado, principalmente para remédios, ou seja, não é um lembrete qualquer, é um lembrete para remédio, é um lembrete de saúde, então é mais legal. Outra coisa que é legal também, é que a Apple agora cruza os dados, porque você coloca lá, por exemplo, estou tomando remédio A, e estou tomando remédio B, ela cruza os dados e fala, ó, remédio A junto com o B, ele causa isso, então toma cuidado, isso é bem legal. Fora que, se você coloca lá, ó, estou tomando remédio A, todo dia às 8 horas, a partir das 8 horas, os sensores começam a agir, e ver se está dando algum efeito colateral com você, isso é muito louco, isso é muito massa, mas a gente só vai conseguir testar isso, a partir de setembro, louco ou não é louco? Próxima novidade pessoal, sobre chip M2, vocês estão vendo atrás de mim, um iMac M1, tem também um MacBook Air M1 ali atrás, e agora a gente tem o chip M2, e calma que sim, nós também temos MacBook Air e MacBook Pro com chip M2. O M2 agora tem um ganho de performance de quase 20% em relação ao M1, nem é tanto assim, continua com o mesmo consumo energético, ou seja, vai ter uma bateria muito, muito boa mesmo, e é uma mudança pequena em relação ao M1, provavelmente você não vai conseguir ver isso no dia a dia, mas tem ali seus incrementos, e claro, a gente vai trazer vídeos comparativos aqui para o canal. Esse MacBook Air M1 vai servir como base de comparativo com o MacBook Air M2, que a gente vai falar agora para você. A Apple lançou o novo MacBook Air redesenhado com chip M2, sem tela ou teclado branco, e sim um MacBook bem bonito, muito parecido com o de 14 polegadas modelo Pro, que foi lançado no final do ano passado, 2021, e esse MacBook Air vem em quatro cores, sendo dourado, prateado, cinza espacial, e um azul escuro, cara, muito bonito, é meio que o azul escuro da traseira do iMac colorido azul, isso é sensacional. É aquilo que eu falei, é um MacBook Pro de 14 polegadas, só que mais fino. Inclusive, a espessura dele é de 11.3 milímetros. Eu acho que a Apple só vacilou em um aspecto, não ter USB tipo C de cada lado, porque isso facilita demais o carregamento, e também na sua produtividade ali no dia a dia. Mas está tudo certo. Além do MacBook Air com chip M2, que vem com uma câmera Full HD, e com notch, isso é interessante falar, vem com notch, ou seja, realmente é um mini MacBook Pro de 14 polegadas, só que com uma tela menor, são 13.6 polegadas. Cara, é louco, a gente vai comparar também? Vamos comparar também, então espere vídeos aqui no canal, Surimax também. Ainda sobre tela, vemos por aqui um brilho 25% mais alto, e uma tela com esse clássico notch, como eu estava falando, que, né, vai ser uma característica da Apple apenas, se outras empresas copiarem, aí não tem como falar, não, é um negócio de... Não, aí o negócio é... É... é louco, é louco, é louco. O som, que já é bom, está incrivelmente melhor, conta com 4 alto-falantes, com suporte a Dolby Atmos, e claro, suporte ao som espacial, e de resto, o MacBook Air M1, ou melhor, o MacBook Air M2, se parece muito com o modelo M1, lançado no final de 2020, não sei se vale a pena o upgrade, eu diria que não, de primeiras impressões assim, mas a gente vai trazer esse comparativo aqui para o canal. Outra coisa legal, é que esse MacBook vem com carregador USB-C duplo, de 67 watts, mas pera lá, que não é bem assim. Eu acabei de acessar o site da Apple aqui, e vi que você pode escolher o carregador. Ele vem com um carregador um pouco mais simples, se eu não me engano, 30 watts mesmo, ou 35 watts, aí você pode escolher o carregador duplo de 35 watts, ou mesmo o carregador de 67 watts. É isso aí. Outro MacBook que foi lançado, foi o Pro de 13 polegadas, ainda com touch bar. Esse eu não consigo entender, porque é o Pro, ou melhor, os modelos Pro, realmente foram lançados no final do ano passado, 2021, com o lançamento dos modelos 14 e de 16 polegadas, mas, tudo bem, ele é o MacBook Air M2, só que no corpinho do MacBook Pro, de 13 polegadas, com touch bar, lançado no final de 2020, também com chip M1. Sobre preços, o MacBook Air começa em 1199 dólares, e o Pro em 1299 dólares. Então assim, é uma diferença pequena, você paga ali pela touch bar, digamos assim, são muito, muito, muito parecidos, e já estarão disponíveis para compra, no próximo mês. Tentei acessar o site da Apple aqui, para ver uma data em específico, mas ainda aparece como indisponível. E aí, está ansioso? Quer comprar? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Ainda sobre Mac, a atualização do Mac OS se chama Ventura. Em resumo, temos algumas novidades agora, no gerenciamento de janelas, que eu achei bem estranho, mas, é uma primeira impressão, posso mudar de opinião, com o decorrer do uso, assim que eu começar a utilizar, a gente vai, estranhando de começo, depois a gente acha, estranho como a gente utilizava antes, né? Mas tudo bem. Também tivemos novidades, no aplicativo nativo, de e-mail, que muita gente esperava, eu confesso que já gostava, já estava ok, mas essas melhorias vieram para mostrar, que não, não estava tão ok assim. Agora, a gente pode agendar o envio de uma mensagem, ele também vai informar, assim como o Gmail já faz, de e-mails que você não teve resposta, a busca foi totalmente repaginada, e modificada, além, é claro, de melhorias gerais, contra ataques hackers, tipo uma ferramenta anti-phishing mesmo, então, o aplicativo de e-mail, está muito mais completo, e talvez, você que utiliza um outro cliente de e-mail, possa voltar, ou melhor, começar a utilizar, o aplicativo de e-mail direto, nativo da Apple. O Safari, que é o navegador da Apple, continua sendo o navegador mais rápido do mundo, a Apple resolveu frisar isso daí no evento, eu uso o Safari, adoro ele mesmo, mas, o Google Chrome, ele tem mais extensões, tem mais widgets, tem mais isso e aquilo, porém, eu ainda prefiro utilizar o Safari mesmo. Outra novidade muito legal, é que agora o Mac, detecta a câmera do iPhone, assim que você acopla ela, através de um acessório, ali no MacBook. Não sei se vai dar para fazer aqui no iMac, mas provavelmente sim, é um recurso, incrívelmente maneiro, muito bacana mesmo, já estou ansioso para testar, você pode usar as duas câmeras, você pode usar a câmera frontal, com os recursos de palco central, luz de estúdio, etc, assim como também, utilizar a outra câmera, para você, mostrar alguma coisa, a Apple demonstrou lá, eu acho que foi um vídeo meio fake, tipo deep fake, mas cara, é bem bacana mesmo. E essas foram as principais novidades, do macOS, vocês estão vendo agora, um geralzão na tela, e é isso aí. Continuando aqui pessoal, tínhamos também, novidades para o iPadOS, iPadOS 16 chegou, com várias novidades, não só do iOS 16, como também, novidades exclusivas, para iPads, porque, é, na verdade, eu não me empolguei tanto, com as novidades, acho legal, o iPad agora, fica cada vez, mais próximo ali, de um MacBook, vem com as mesmas janelas, ou melhor, as mesmas não, mas, a mesma repaginada, que as janelas do Mac, interessante, mas ao mesmo tempo, estranha de primeira impressão, como já havia falado, você também pode fazer, agora, um FaceTime, com outras pessoas, para demonstrar, por exemplo, alguma nota, ou mesmo no Safari, e as pessoas vão interagindo, em tempo real, isso daí, então, o compartilhamento, é meio que um SharePlay, direto no FaceTime, o handoff também, cara, é um negócio interessante, do iPad, mas, nada de grande mudança, nada de, agora sim, o iPad está aí, esse iPad está aqui, essas foram as principais, novidades do dia, o evento está super completo, foi 1 hora e 40 minutos, de evento, e esse vídeo aqui, foi um resumão de tudo, tem muita coisa, mas, ainda assim, teve gente falando, que faltou, faltou o WatchOS, faltou o TVOS, que é o software, a atualização para a Apple TV, na minha opinião, não, porque eu não ligo muito para isso, não tenho isso, mas tudo bem, ficou faltando também, software, atualização para o HomePod, talvez sim, talvez não, também não tem, então, não ligo muito para isso, e essas foram as principais, novidades do dia, desse evento de hoje, WWDC 2022, gostou? Deixa o like, se inscreve no canal, não deixa de participar, do sorteio da Nomad, que eu estou fazendo, lá no meu Instagram, até os cais, então, segue aí no Instagram, e também aqui no Twitter, lá nas redes sociais, eu estou sempre, interagindo com vocês, e eu vou ficando por aqui, eu sou o Matheus Kays, valeu, até mais, tchau, tchau, fui!